No mês que marca o combate e conscientização sobre a ranceníase, a Prefeitura de Taubaté promove a campanha Janeiro Roxo, realizando ações em todas as unidades de saúde com o objetivo de orientar e alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce para interromper a transmissão da doença. A ranceníase é uma doença que se instala principalmente em nervos de pele e, embora seja uma das doenças mais antigas da nossa humanidade, ainda é um grave problema de saúde pública no Brasil, atingindo quase 30 mil pessoas por ano. A transmissão ocorre pela respiração de uma pessoa doente e sem tratamento e pode atingir homens e mulheres, adultos e crianças de todas as classes sociais. Se não for tratada ou tratada tardiamente, pode causar incapacidades ou deformidades nas mãos, nos pés ou olhos. Por isso, é importante ficar atento aos sinais. Entre eles, verificar em todo o corpo se existem manchas esbranquiçadas, caroços avermelhados ou castanhos e, caso haja, tocar nelas para verificar se estão dormentes ou se a sensibilidade é diferente. Eu acho que é uma boa coisa, porque, Deus ouviu parecer, já está no começo, já vai fazer tratamento, então não chega a adiantar muito. O senhor já tinha ouvido falar da ranceníase? Sabe os riscos dessa doença? Eu já ouvi falar na televisão, sempre ouvi falar na televisão. O tratamento contra a ranceníase dura de seis meses a um ano, podendo ser prorrogado até dois anos. Se perceber algum desses sinais, o ideal é que a pessoa procure a rede de atenção básica de saúde. O tratamento é gratuito e está disponível em todas as unidades de saúde do SUS. O exame é realizado pela equipe de enfermagem e simples, mas capaz de identificar os sinais clínicos da doença e, se for o caso, encaminhar o paciente para uma avaliação mais específica. As ações se iniciaram no começo do mês de janeiro. Do dia 2 ao dia 13, nós tivemos palestras nas salas de espera em todas as unidades. Nós temos 52 unidades. E do dia 23 ao dia 31, nós vamos ter o dia D, que é aquele dia que o paciente pode procurar a unidade, que ele vai ser recepcionado pelo enfermeiro. O enfermeiro faz uma avaliação geral. Se ele encontrar algum sinal, alguns sintomas da ranceníase ou suspeita de ranceníase, ele encaminha para o médico, o médico avalia e faz o encaminho para o AME, que é o Ambulatório Médico de Infectologia. Os pacientes que já estão agendados nesse dia vão passar pelo médico, já para as consultas de rotina e vai ser avaliado no mesmo momento. O que chegar na unidade vai ser acolhido pelo enfermeiro e vai ser avaliado. Caso necessário, passa pelo médico. Procura até que tem sido boa e a gente espera que seja maior durante essa semana até o final do mês. Durante o ano, nós não temos o dia D, que é aquele dia específico, mas o atendimento é constante em todas as unidades. O paciente pode chegar, pedir para falar com o enfermeiro, ele vai acolher esse paciente e vai fazer a avaliação. Então, isso é feito durante todo o ano. O mês de janeiro, a gente dá uma importância maior para isso. Até o momento, quatro casos suspeitos foram identificados na cidade e encaminhados para o Ambulatório Municipal de Infectologia de Taubaté.